River na Série D, o Autos na Série C, o Autos na Série D do Campeonato Brasileiro, mas não está bom para ninguém não, Dídimo. Bom dia, realmente não está. O River voltou a empatar em Teresina, havia empatado de 0 a 0 com o Asra de Arapiraca e agora empatou de 2 a 2 com o Botafogo da Paraíba, sábado à tarde no Albertão. Então, prestem atenção no segundo gol do Botafogo, que gerou muita confusão, muita reclamação, foi através de um pênalti. Vamos observar então aí os quatro gols do jogo. Campeonato Brasileiro de Futebol Série C, Albertão, River e Botafogo da Paraíba, 2 a 2 no placar final. Os gols, no primeiro tempo, 23 minutos, bola que sobrou para Luciano Sorriso e o meia tricolor balançou a rede do Botafogo no Albertão, River 1 a 0. 28 minutos, 5 minutos, depois do gol, Guivelino, empate do time paraibano, gol do zagueiro Marcelo, 1 a 1. 40 minutos, jogada de Tote Gilmack, cruzamento da direita e Cleitinho balançou a rede do Botafogo, River novamente na frente, 2 a 1. Segundo tempo, aos 18 minutos, neste lance, o árbitro José Cláudio Rocha de São Paulo, marcou pênalti para o time paraibano. Na cobrança, o meia Marcinho empatou o jogo para o Botafogo. Placar final, River 2, Botafogo da Paraíba, 2. E aí, com esse resultado, um empate, é só um ponto, o River continua na zona do rebaixamento, uma situação muito complicada. Continua, porque o Cuiabá jogou ontem Salgueiro, empatou de 2 a 2, jogador de confiança, joga hoje à noite em Belém do Pará. Mas continua complicada a situação riverina, muita reclamação em relação à arbitragem do jogador do River, realmente, ele subiu com a mão assim alta, mas a impressão é que ele não tocou na bola, a bola passou e eu, na cobertura, o jogador do Dão tirou. E o árbitro imediatamente deu pênalti no lance, né? Olha aí, a bola passando, né? Foi pênalti. A bola passa, então, não houve o desvio com a mão, olha, a bola passando sobre os dois jogadores e o árbitro deu pênalti. Porque quando é um lance assim, que gera dúvida, discussão, geralmente o árbitro marca contra o time daqui. É impressionante. Tá bom de fazer aquele desafio do voleibol agora no futebol também. Seria bom, viu? Seria bom. E o Autos, que está na Série D, agora já está desclassificado, precisava vencer por 3, venceu por 2 a 0. É, teria que fazer 3 a 0 para ir para os pênaltis aí, nivelada, decisão, né? Fez 2 a 0, jogou muito o time de Autos, mas não deu. Vamos ver. Campeonato Brasileiro de Futebol Série D, estádio Lindolfo Monteiro, Autos e CSA de Maceió. Vamos aos gols. Aos 30 minutos de jogo do primeiro tempo, Autos começou ataque pela esquerda e a conclusão veio com Ricardo Maranhão pela direita. Bola na rede, Alagoana, Autos 1, CSA 0. Segundo tempo, 9 minutos, esquerdinha, cobrou falta da direita e o zagueiro Victor de cabeça. Marcou o segundo gol piauiense no placar, Autos 2, CSA 0. E ficou nisso mesmo. Embora vencendo, Autos está eliminado do Campeonato Brasileiro e o CSA vai em frente. Futebol é isso, o Autos que fez uma excelente campanha na Série D. Regulamento é cruel, né? Dez jogos, só perdeu um. Oito vitórias, um empate e uma derrota, né? E perdeu um de 3 a 0 lá e foi eliminado no saldo de gols. É impressionante. E você, o que achou do ouro inédito no futebol? Ah, gostei demais. E no pênalti, no último pênalti, que sufoco danado. Aliás, para fechar a Olimpíada, nós brasileiros tivemos dois grandes momentos, né? Que foi a vitória do futebol, né? Vitória inédita, com pênalti na decisão de pênalti. E a vitória do vôleibol, que foi dramática, excepcional, né? Linda, foi linda. Diante da poderosíssima seleção da Itália. Então, isso aí fechou, realmente, como falam muito, com chave de ouro, né? É, literalmente com chave de ouro. Não foi chave, foi medalha de ouro. O Brasil, que na primeira fase da Olimpíada, tinha perdido para a seleção italiana, né? E nas últimas duas Olimpíadas, tinha levado a prata, agora deu certo o ouro. E aí, isso aí a gente vai falar agora, que não é ouro Brasil. Dezenove, né? Dezenove medalhas no total. Dezenove medalhas no total.